Espectros, por que será que eu assisti assim a essa série? Ah, bom, no final do vídeo eu vou dar assim uma dica pra você, então fica aqui com a gente até o final pra você saber que dica que é sobre essa série. Bom, resolvi assim assistir essa série, né, pois nós estamos indo aí pra São Paulo, não sei quando vai tá saindo assim esse vídeo, mas é capaz de já ter saído assim depois da gente ter ido pra São Paulo. E fala assim sobre um bairro que é bem lá de São Paulo e o começo assim dessa série já começa assim meio que cabulosa, né. Se você estiver assim em casa sozinho à noite, aconselho você não começar a assistir assim essa série, mas depois logo assim do começo ela fica assim bem suave. Bom, pra quem prestar um pouco mais de atenção assim na série sem levar assim pra parte do contexto, né, Tem assim as computações gráficas que ó, são bem legais, né, só que não. E essa série assim ela começa a ficar muito louca, né, isso tudo por causa assim de um artefato místico, mas claro que tem todo assim um mistério por trás dele, assiste lá essa série pra você entender que tipo de mistério que há assim ao redor desse artefato místico. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, você tá assim num bairro mega assombrado e me para assim um cara, um coroa, do nada assim muito estranho e te presta assim alguma ajuda. Cara, eu ia me cagar de medo ali naquela hora, né, mas eles assim levaram assim a amizade lá do cara lá, que eles nunca tinham ouvido falar naquele maluco, e resolveram assim seguir os passos que esse coroa assim tinha falado pra eles. Mas se você não acredita assim em Fantasma, você vai começar assim a acreditar depois que você começar a assistir assim essas séries. Vai ver que existe assim um outro mundo que gira assim ao nosso redor também, né. E os capítulos assim são bem pequenos, né, são sete capítulos de aproximadamente sete minutos cada série, né. Sabe como é, né, uma série brasileira, aí sabe como é que funciona os casos, né. Porém assim, o último capítulo, cara, ele tem uma hora de tortura, maluco, eu fiquei, quando eu vi assim eu falei, pô, último capítulo já, né, vamos ver quanto tempo que é. Quando eu vejo, caraca, uma hora. Mas beleza, resolvi assim assistir a esse final assim emblemático dessa série. Bom, e a dica que eu falei assim com vocês no começo assim do vídeo é, se você assim é um maratonista de séries, como assim eu também sou, né, você consegue assim assistir a essa série assim em um dia tranquilamente. Bom, pessoal, e aí, vocês também assistiram a essa série Espectros? Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ela. E por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?